Maza 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 Para as chambas de embalar Com uma voz de lirante E hoje a voz que é meu pecado Na de treinar da minha mãe E hoje a voz que é meu pecado Na de treinar da minha mãe E eu espero o dia a ser Infadrista, verdadeiro E eu espero o dia a ser Infadrista, verdadeiro Para o que está aéreo e o que é Uma maritada por inteiro E esse tempo é o passar Um amor que vai viver E esse tempo é o passar Um amor que vai viver Minha guitarra com o ar Um amor que vai viver Minha guitarra com o bar Um amor que vai viver Eu tenho um sonho deirado E o sonho que é o meu maquete Eu tenho um sonho deirado E esse tempo é o meu maquete E eu tenho um sonho de cantar E eu espero o meu maquete E eu tenho um sonho de cantar E eu tenho um sonho de cantar E eu tenho um sonho de cantar